Salve, salve rapaziada, temos o prazer em receber agora no Estúdio Show Livre uma dupla que tem mais de 20 anos de trajetória na música popular brasileira com vocês, pretos O samba me traz tanta recordação Enche a minha alma de inspiração Patrimônio da humanidade Brasileiro de verdade Que mora no meu coração Este que revela tantos pantas Tanta gente, tantos sambas Imortais, taranga Engrandece aquele que o ama E mantém acesa a chama Do fundo dos nossos quintais Samba que cresceu lá na favela O filho pobre de Deus Que aprendeu se virar Que aprendeu resistir Que não deixou se entregar Samba que trabalha o ano inteiro De janeiro a janeiro faz Seu povo se alegrar O samba tem magia e tem beleza E é de suma fortaleza Seu cantar E tem a força de uma natureza Que faz a gente ter amor Amor pra dar O samba tem magia e beleza E é de suma fortaleza Seu cantar E tem a força de uma natureza Que faz a gente ter amor Amor pra dar O samba que trabalha o ano inteiro De janeiro a janeiro De janeiro a janeiro faz Seu povo se alegrar O samba tem magia e beleza E é de suma fortaleza E é de suma fortaleza O samba tem magia e beleza E é de suma fortaleza 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 Que faz a gente ter amor Amor pra dar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 Ano que vem, tu sai, te bota cabroxinha Saracutiano até cansar Ano que vem, tu sai, te bota cabroxinha Saracutiano sem parar Onde vai, Souza? Saracutiano rebolado na velinha Eu quero ver essa nega sambar Mesmo que da padeia não seja rainha Não precisa esquentar Só quero ver no seu compás O meu delego, fuma com o delego dela E rebolando, rebolando, rebolando sem parar Mas só não vai me mandar Tome cuidado, só mentindo Se eu requebro minha preta e eu te pego Mas meu nego não cuenta Fique sabendo que já tens o meu aval Pra que no outro carnaval A gente possa então desfilar Chora, 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 chora Chora, 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 mas não vai desanimar Chora, 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 caproxinha Chora, mas não vai desanimar Ano que vem, tu sai, te bota cabroxinha Saracutiano até cansar Ano que vem, tu sai, te bota cabroxinha Saracutiano sem parar Chora, 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 chora Chora, 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 chora Chora, 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 cabroxinha Chora, mas não vai desanimar Ano que vem, tu sai, te bota cabroxinha Saracutiano até cansar Ano que vem, tu sai, te bota cabroxinha Saracutiano sem parar Ano que vem, tu sai, te bota cabroxinha Coisa linda Maravilha de viver Vamos falar do Samba da Vela? Vamos? Vamos embora Samba da Vela, Reduto que a gente fundou Comunidade de samba que a gente fundou no ano 2000 Juntamente com Chapinha e Paquera Samba de Paquera E Edvaldo Galdinho Vamos embora Acendeu a Vela, o samba já vai começar Ela é quem chama, que a viva chama pro povo cantar A fé que não cansa, mantém a esperança do nosso viver O Samba da Vela está esperando você Acendeu, acendeu a Vela Samba da Vela, o samba da Vela Ela é quem chama, que a viva chama pro povo cantar A fé que não cansa, mantém a esperança do nosso viver O Samba da Vela está esperando você Vou chegar Venha pra cá pra cantar, venha pra cá pra se ver No mar só pode embalar, pra nunca mais esquecer Venha fazer a história, venha com a gente aprender O Samba da Vela está esperando você Acendeu, acendeu a Vela O Samba da Vela, o samba já vai começar Ela é quem chama, que a viva chama pro povo cantar A fé que não cansa, mantém a esperança do nosso viver O Samba da Vela está esperando você Acendeu, acendeu a Vela O Samba já vai começar, vamos juntos Ela é quem chama, que a viva chama pro povo cantar A fé que não cansa, mantém a esperança do nosso viver O Samba da Vela está esperando você É a luz do Samba, que a luz conduz a inspiração Ceduz a todos em dois, a união de irmãos Queremos um canto forte, pra ver o Samba vencer O Samba da Vela está esperando você Acendeu, acendeu a Vela, o samba já vai começar, vamos juntos Ela é quem chama, que a viva chama pro povo cantar A fé que não cansa, mantém a esperança do nosso viver O Samba da Vela está esperando você Acendeu, acendeu a Vela, o samba já vai começar, vamos juntos Ela é quem chama, que a viva chama pro povo cantar A fé que não cansa, mantém a esperança do nosso viver O Samba da Vela está esperando você 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 A luz que ilumina o compositor Que tem a luz, que tem a luz Nos olhos teus Eu rezo pra essa chama até o tempo voar Durar mais um minuto nessa hora Ah, porque senão a comunidade chora Quero ouvir vocês, a comunidade chora Chora, chora, chora Chora, chora E no Samba a gente boa Comunidade chora A comunidade chora Chora, chora Chora, chora A comunidade chora A comunidade chora Quando a vela se apagar Quando a vela se apagar E o Samba terminar Saudade, saudade Saudade Não me deixe ir embora Meu peito vazio E implora Não me deixe ir embora Chora, chora Chora, chora A comunidade chora A comunidade chora Chora, chora Chora, chora A comunidade chora A comunidade chora Chora por quê? Chora porque a vela se apagou Porque o Samba terminou Chora, chora Chora, chora Chora, chora A comunidade chora A comunidade chora Tudo bem, veja bem Eu prometo até, juro Não vou insistir O amor acontece uma vez que o ferro É melhor dividir Quem partiu, quem ficou Não interessa, acabou Outro dia já vem É manter sempre acesa A chama que apaga e acende também Hoje nós percebemos Que nós já não temos nenhuma razão Se não temos assunto Pra que ficar juntas? É o fim da questão Foi um tempo tão bom De alegria e com amor Que é capaz De fazer com que a gente Não esqueça o que se passou Nunca mais Por isso então eu digo Que a gente tem que tentar ser feliz Enquanto a vida e a esperança no amor Se está bom Vou cantar, vou cantar, vou tentar ser feliz Vou cantar, vou tentar ser feliz Outra vez por aí Enquanto eu puder sonhar Acabou, outro dia já vem É manter sempre acesa É a chama que apaga e acende também Hoje nós percebemos É o fim da vida e a esperança no amor É o fim da vida e a esperança no amor Enquanto a amor Se está bom, a gente até Pede bis, pois é Mas se não está É bom pensar É bom pensar Que o amor Verdadeiro é novo e cordeiro É vida e ruim Sendo assim até mais De repente a gente Não pode fugir Enquanto eu puder sonhar Eu não vou desistir Vou sorrir, vou cantar Vou tentar ser feliz Outra vez por aí Enquanto eu puder sonhar Eu não vou desistir Vou sorrir, vou cantar Vou tentar ser feliz Outra vez por aí Enquanto eu puder sonhar Eu não vou desistir Vou sorrir, vou cantar Vou tentar ser feliz Outra vez por aí É isso aí, meus amigos pretos Ao vivo aqui no Show Livre Quebrando tudo Salve, salve, rapazes Sejam bem-vindos aqui No Show Livre Uma honra estar aqui com vocês A gente sempre assiste Ó, que bom E agora estamos aqui, né? Quer melhor? Pô, que legal Ô, Maurílio, vocês estão bem acompanhados Aí, pedem eu apresentar A rapaziada aí pra gente Mais que esperta Aqui o Gabriel no violão Gabriel Borges Gabriel Borges no violão Ronaldo Gama no contrabaixo Léo Carvalho na bateria Nenê na percussão aqui no Tantã Mestre Neninho Na batucada geral Cassiano Andrade Magno Souza E Maurílio de Oliveira Ó, que legal Os crioulos Rapaz, 20 anos 20 anos De estrada já? Vocês começaram Quantos anos? Com 10 anos de idade? É, na realidade Uns 25, né? Começamos com um ano Cada um aí, tá? É, parece que é pouco, né? Mas estamos aí na caminhada 20 anos Vocês bebem formol e tal? Ah, é Tem um negocinho lá, né? O Magno gosta de marimbom Do chá de macaco Cerveja Um dia teve um malandro Que falou pra mim Que a primeira água do arroz Ele lava o rosto Ó, tá explicado Primeira água que lava o arroz Lembra disso? Ele passa açúcar Pega o açúcar E faz, é Como é nome daquele negocinho? A pastinha? A pastinha? É, passa açúcar no rosto Pra ficar mais jovem Pra ficar melhor Esfoliante Vocês têm uma vida ditada, né? Foram do Quinteto Vocês são do Quinteto ainda? Ah, então A gente sempre será do Quinteto Quem foi do Quinteto Nunca mais deixará de ser Então é uma parte da nossa vida É uma história muito bonita Que a gente escreveu Eu não sei Acho que todas as pessoas Que sabem um pouco de samba Conhecem Sabe da existência do Quinteto Da importância que foi Então a gente agradece demais A carreira que foi escrita aí Pelo Quinteto em Branco e Preto Porque hoje a gente está continuando, né? Magno Souza Nós somos a parte preta Do Quinteto em Branco e Preto Os pretos com dois t's Um pra mim, um pra você Vamos quebrou Olha só Que gostei disso aí É bom, né? E, rapazes Vocês fundaram o Samba da Vela também? Como é que foi essa história aí? Também fundamos o Samba da Vela Magno Souza Que vai falar melhor Fundamos em 2000, né? Nosso amigo Chapinha Nosso amigo Paco Era Que Deus o tenha Perdemos o Paco Era em 2014 Mas deixamos aí Uma história importante também No Samba da Vela Que a rapaziada está lá Dando continuidade Naquele movimento tão importante Para a música, né? Que é o compositor Revelar o seu samba Para o público diretamente Então ele canta o samba dele ali E o samba dele ecoa Pelos quatro cantos da cidade Esse samba que a gente cantou Que é o Comunidade Chora Junto com o Acendeu a Vela, né? Foi gravado pela Beth Carvalho No disco Pagode de Mesa 2 Que ela dedicou Ao Quinteto em Branco e Preto Na época Dedica esse disco Ao Quinteto e tal É uma história muito linda Vocês são enjoados No boi com chifre Vocês são enjoados E ainda lançaram Um disco solo Aqui, tá aqui Preto Essência da origem É isso aí Solo não, né? Porque é uma dupla, né? Uma dupla, né? Dupla solo Que legal O que é o mais velho aí? Pô, quando você pergunta Quem é o mais velho O mais novo já fica Mais velho automaticamente Não vou falar não Deixa o povo Deixa os internautas saberem Os internautas vão dizer Eu corto meu pessoal Mas não digo quem é O mais velho Eu vou mostrar a capa E vou mostrar a contracapa Porque vocês estão Aqui, tá à vontade Na praia Eu sei que a origem É um disco Que a gente lançou agora Esse ano E que conta com a participação Do nosso amigo Emicida Ó, que legal Numa faixa Em que a gente Chamada Kundum, né? Que é a batida do coração A gente homenageia Na realidade Nessa faixa A gente homenageia Noel Rosa Que barato E o Emicida Vem e declama Os versos de Noel Um verso de 1931 Lá atrás É só Bacana E a outra grande participação Alessandro Penesi Que faz o violão É Alá Paco de Lutia Vocês vão curtir Tá muito bonito Além da participação De todos esses integrantes Aqui Rapaziada Todo mundo Tá participando do disco De alguma forma É um grande presente Pra nós E tá rolando Tá indo no rádio Tá aí Tá bom Aliás Vocês são grandes Compositores Vocês tem mais de 100 músicas Gravadas A gente tem mais de 100 músicas Gravadas Mais de mil músicas Compostas E a gente Andou trilhando bem O caminho Tem música gravada Por Jair Rodrigues Maria Rita Alcione Dete Carvalho E vocês compõem juntos Como é que é esse processo Como é que vocês falam Pô vamos fazer uma música aí Às vezes o Maurinho Manda uma primeira Eu faço a primeira Às vezes eu mando a primeira Pra ele E letra e melodia Às vezes ele manda uma melodia Eu mando sempre a terceira Você faz a primeira Baseada na terceira Que eu mandei É sempre assim Tem vez que ele sonha Acorda e fala Sonhei com isso aqui Eu também sonhei com isso Aí encaixa o meu sonho Com o sonho dele De melodia da Sérgio Tem samba que foi feito assim Acredito Rapaz Vocês são aqui Tipo aqueles gêmeos de novela É Um sonha Que o outro Sente a mesma coisa E quando o sonha Que vai morrer tal hora Pô vou morrer 15 horas Aí ele vai lá E atrasa o relógio É Não é É por isso que vocês estão Com essas caras aí Entende Estão atrasando o relógio É Atrasando o relógio Não vou nessa não E que legal E esse disco aqui É qual na carreira de vocês É o primeiro Esse é o primeiro Primeiro da carreira dos pretos É o primeiro Com o Quinteto Nós tivemos quatro discos Ganhamos o prêmio da música brasileira No último disco do Quinteto Foi em 2012 Sim Samba da vela Também bateu junto na trave Engraçado que a gente estava No prêmio da música brasileira Lá e deu lá Os indicados são Quinteto em branco e preto Aí beleza Sim Samba da vela Opa Nós de novo Caramba Vocês estão Agora esse ano vai ser Quinteto em branco e preto Samanda vela E pretos Aí ganhamos da gente mesmo Ganhamos de nós E como é que vocês dividem os trabalhos São trabalhos similares Mas são diferentes Cada trabalho Você tem um cuidado diferente Tipo o preto Estou vendo que vocês trouxeram hip hop E trouxeram Como é que funciona a cabeça Como é que vocês dividem a cabeça Para cada trabalho O solo a gente só vai trabalhar sim Então atualmente A gente está trabalhando A nossa carreira mesmo Os pretos Sim Mas antes era mais ou menos dessa forma Flertava com todos os gêneros Da música brasileira Então não tinha aquele negócio de Só o samba Só Entendi Então era samba com rap Samba com orquestra Samba A filarmônica afro-brasileira A banda sinfônica do Estado de São Paulo Legal A gente sempre Com rap Com o MC Com o Rappinwood Com a rapaziada toda Paulo Miklos Que a gente tem parceria Então a gente tinha um leque grande Ainda tem esse leque grande Mas agora focaram Focando na carreira dos pretos E estão vendo toda essa influência Que a gente sempre carregou A ideia é a gente trazer Tudo aquilo que conversa com o samba De alguma maneira Sim Então a gente está sempre buscando O samba rock Que é uma coisa tão linda Tão bonita Uma cultura daqui da nossa cidade Então a gente está sempre trazendo Tentando resgatar isso para as pessoas No começo A aceitação é um pouco difícil O pessoal está mais acostumado Com aquela linha da roda de samba E tal A nossa proposta É levar isso para o palco E no palco muda um pouco Assim É porque aí a pessoa Você tem que elaborar de maneira Que a gente faça aquilo Transparecer de maneira Clara Para as pessoas Então demora um pouquinho Esse processo Mas como a gente não tem medo De arriscar A gente está sempre fazendo Aliás Vocês já arriscaram para caramba Já arriscaram Que nesse disco mesmo Você vai ver muitas coisas diferentes Assim Então Mas está tudo Tem Brasil De norte a sul Aí Você vai ver Tambor de crioula Você vai ver Mais abaixo Você vai ver o boi Vai ver Vai ver guitarra elétrica Vai ver samper Vai ver de tudo nesse disco Que legal Mas A essência está lá A nossa raiz Que é o samba Está ali Que legal Só tem que saber ouvir Ouvir com carinho A gente é diferente do fã A gente é o cara que faz Então Ficar fazendo a mesma coisa O resto da vida Não dá Não dá Não cansa A gente foi pesquisar A gente viu que todo mundo A maioria das coisas Que a gente tentou fazer Já tinham feito Então para fazer uma variação Diferente do normal Foi muito difícil A gente Buscou referência Lá no Paulo da Portela E também a gente buscou Agora no Emicida E assim vai Atando as duas pontas da vida O passado e o presente Ao mesmo tempo Nossa É isso que dá o futuro E o futuro O samba é isso aí Que legal Vou dar um recado Para a nossa audiência Você que está assistindo Quer mandar um salve Ou fazer sua pergunta Para os pretos Pode fazer isso Através do Facebook E do Twitter Só colocar Arroba show livre Que você fala com a gente E lembrando Que essa apresentação aqui Logo menos estará no Spotify E todas as plataformas digitais Para você ouvir novamente Quantas vezes você quiser Vamos de música aí rapaz É isso aí Vamos de música Compartilhe Quero ver o maior número De visualização dessa vez Quero oferecer esse samba Para o nosso amigo Para oferecer para o nosso amigo Anderson Alô no live Rapaziada toda Coisa linda Vamos embora Samba Eu digo com prazer Me inspira E tira O mal Que há em meu viver Eu vou tentar Me segurar pra não chorar Te dando prazer A luz que me seduz É Vem de você Laranharararararararararou A sua imensidão Resgou Meu coração Me ensinava em ver Em qualquer situação Quem tem o samba Na veia É mais Muito mais Eu agradeço ao meu criador A grande força dos nossos ancestrais Eu agradeço ao meu criador A grande força dos nossos ancestrais Meu samba Meu samba Samba Eu digo com prazer Me inspira Me tira O mal Que há em meu viver Domina Tudo em mim Todo o meu ser Todo o meu ser Me faz bem Me quer tão bem Me traz também Um novo viver Eu vou descer Eu vou descer Eu vou descer Me segurar Pra não chorar De tanto prazer A luz Que veio ser Meu Deus O meu ser Arrum Fisgou, fisgou meu coração Coração, em qualquer situação Quem tem o samba na veia É mais, muito mais Eu agradeço ao meu Criador A grande força dos nossos ancestrais Eu agradeço ao meu Criador A grande força dos nossos ancestrais Eu agradeço ao meu Criador A grande força dos nossos ancestrais Eu agradeço ao meu Criador A grande força dos nossos ancestrais Lá, 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 Olha o som E lá vai ela Chacoalhando o xequeré Lá vai ela Chacoalhando o xequeré Lá vai ela E lá vai ela Chacoalhando o xequeré E lá vai ela Chacoalhando o xequeré Meio de lá da Bahia, capital do Angerê Mas não sei afinal, quase ela Se cravo canela, se monante é que Não sei se ela é pedra Não pensa se bota pimenta no lagarajé Nessa ceia com o dedo se espalha Quando ela chacoalha aquele xequeré E lá vai ela Chacoalhando o xequeré E lá vai ela Chacoalhando o xequeré E lá vai ela E lá vai ela Chacoalhando o xequeré Chacoalhando o xequeré E lá vai ela Chacoalhando o xequeré Chegou no nosso terreiro Cargalhando o Muganzá Mas não sei se ela é pedra Chequeré, chacoalhando, chequeré E lá vai ela Chacoalhando, chequeré E lá vai ela E lá vai ela Chacoalhando, chequeré Chacoalhando, chequeré E lá vai ela Chacoalhando, chequeré Doze jaguas de menino Um bonito cachixi Bem amado, bonito, enfeitado Tudo preparado pra mim, tá cozido Mas eu não sei se é de Maracujico Ou se é de Tavarico, ou se é de Nazaré Eu só sei que viro criança Quando ela balança aquele chequeré E lá vai ela Chacoalhando, chequeré Chacoalhando, chequeré E lá vai ela Chacoalhando, chequeré E lá vai ela E lá vai ela Chacoalhando, chequeré Chacoalhando, chequeré Chacoalhando, chequeré E lá vai ela E lá vai ela Oh, lê, 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 lê Chacoalhando, chequeré Oh, 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 lê, lê, lê Chacoalhando, chequeré Que beleza, hein? Quem tá chacoalhando, tá chacoalhando em casa Olha o Kundum aí A batida do coração É só responder Kundum Vambora, gente Meu coração com passos de pamba Fica feliz quando ouve um samba Quando ela passa no ziriguitu Fica sonhada quando ouve um dum Papo de samba Na cota pamba No burugundum Fica sonhada quando ouve um dum Kundum, kundum é Papo de samba Kundum, kundum na corda pamba Kundum, kundum e no burugundum Coisa linda, fica sonhada quando ouve um dum Kundum, kundum, se tem pra mim Kundum, kundum, vem pra você Kundum, kundum, esse simbão Mas no compasso do meu coração Meu coração com passos de pamba É, fica feliz quando ouve um samba Quando ela passa no ziriquitum Fica assanhada com esse bate com Condom, condom, condom Papu de samba Condom, condom Canta, 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 canta No burugudum, valeu Fica assanhada quando ouve um dum Condom, condom Papu de samba Condom, condom E na corda-tamba No burugudum, valeu Fica assanhada quando ouve um dum Condom, condom Se tem pra mim, condom, condom Tem pra você, condom, condom Esse sambão Tá no compasso do meu coração Ah, meu coração, compasso de bamba Vem, bando não sou Fica pediço quando ouve um samba Quando ela passa no ziriquitum Sambô Fica assanhada quando ouve um dum Condom, condom Papu de samba Na corda-tamba Condom, condom Dumburugundum Fica assanhada quando ouve um dum Condom, condom Capu de samba Condom, condom Na corda-tamba Condom, condom Dumburugundum Fica assanhada quando ouve um dum Vamos repetir o refrão Condom, condom Papo de samba Condom, condom Na corda pamba Condom, condom No burugundum Falei que ia sair Até eu teirenqueer Contom, condom Papo de samba Condom, condom Na corda pamba Condom, condom No burugundum Falei que ia sair Até que eu te 안녕하세요 Condom, condom Essa música é muito boa É, fizemos essa música aí pra batida do coração Aí o Emicida chega e fala Grande órgão propulsor, transformador do sangue venoso em arterial Não és sentimental, mas no entanto dizem que és o cofre da paixão Não estás do lado esquerdo nem tão pouco do direito Fica no centro do peito, eis a verdade Tu és, pro bem-estar do nosso sangue O que a casa de correção deveria ser pro bem da humanidade Disse a mista brasileira, quando bate no pulmão, faz a batida do pandeiro Eu afirmo sem nenhuma pretensão que a paixão faz dor no crânio Mas não ataca o coração É Noel Rosa Proeta Sigamos, sigamos Vou no pandeiro Ah, tá bom Isso aí, vamos lá Coisa linda Vamos, moleque A nega é tão linda e diz que me ama A nega é bonita e diz que me quer também A nega é formosa e diz que me adora E que vamos juntos viajar pra Xerém Vá pra terra do Zé Capagode Xerém, xerém Caiu no pagode, mostrou todo o seu pernil Minim, minim, minim A rapaziada que chega fica febril Eu sou um fracote, mas administro a lei É que os totes da nega me caem muito bem E bora, opa Deixa cair Vá pra meu bem Deixa cair Olha o samba, neném Deixa cair E não tem pra ninguém Deixa cair E eu vou lá também Deixa cair Olha o samba, meu bem Deixa cair Olha o samba, neném Deixa cair E não tem pra ninguém Deixa cair E eu vou lá também Deixa cair No fim de semana Eu vou pra festança Mil soltando Soltando fumaça Ela fica que nem Valeu Se eu vou pro samba Já sei que ela vai também Com som ou com chuva Ou com graves de trem Deixa cair Deixa cair Deixa cair Olha o samba, neném Deixa cair E não tem pra ninguém Deixa cair E eu vou lá também Deixa cair Olha o samba, meu bem Deixa cair Olha o samba, neném Deixa cair E não tem pra ninguém Deixa cair E eu vou lá também Deixa cair Mas ela não sabe que eu tô de putu Que beleza Olha o malandragem Nem chega Porque já viu Porque a Mubuca Maurílio já sabe Me trata bem Já sabe que a nega É a minha Dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê Então canta o refrão Vamos Deixa cair Deixa cair Olha o samba, neném Deixa cair E não tem pra ninguém Deixa cair E eu vou lá também Deixa cair Olha o samba, meu bem Deixa cair Olha o samba, neném Deixa cair E não tem pra ninguém Deixa cair E eu vou lá também Deixa cair Fim de semana eu vou pra bestança E eu vou pro samba, eu já sei que ela vai dormir Não sou louco, chupa, não treme de trem Deixa cair, samba meu bem, deixa cair Olha o samba neném, deixa cair Que não tem pra ninguém, deixa cair E eu vou lá também, deixa cair Samba meu bem, deixa cair Olha o samba neném, deixa cair Que não tem pra ninguém, deixa cair E eu vou lá pro lever, deixa cair Olha o samba neném, deixa cair E eu vou lá também, deixa cair Samba meu bem, deixa cair Olha o samba neném, deixa cair Que não tem pra ninguém, deixa cair E eu vou lá também, deixa cair Samba bom, né, compadre? Deixa cair, esse samba foi gravado por um monte de gente Foi gravado pelo Reluz, pelo Demorou, pelo Doglinhas Chocolate da Vila Maria, Grupo Nossa Chama Um monte de gente, tem mais de 20 anos essa música Vocês estão ricos Ricos? Outro dia chegou o direito autoral lá em casa, 13 centavos Quer melhor um fio, dinheiro? Tá que nem eu, então Estou dividindo, se quiser uma parte desses 14 centavos Pô, aceitou um centavinho aí, é bom, né? Só não sei se eu tenho aquelas moedas de um centavo na casa Rapaz, é legal que eu fico vendo, ouvindo o trabalho de vocês A gente vê a pesquisa, né? E uma coisa você fala, nossa, isso aqui O samba era assim, né, daquela de 60, por exemplo O Kundu me lembra o começo da carreira do Martinho da Vila E tal, que usava bastante esses elementos, né? Mais afro, mais... É doido, né? Tá tudo ali, né? Tá tudo aí, a gente vai... É aquela coisa, quando o cara chega no estúdio Ele fala assim, caraca, mas não estou ouvindo a batucada Vai solando ali, tira o baixo, vai, tira a batera, vai tirando Aí quando tira, fica só a pandeira, o cavaquinho, os instrumentos, os mil dedos ali Aí o cara fala, ah, é, estou ouvindo o samba, assim Eu tô ali, ah, pouco, sei que não tinha Aliás, vendo ao vivo aqui, tá, rapaziada da percussão Você se diverte, né? É que eles se preparam, né? Aqui é tudo, tudo mexe bateria aqui Os caras dormem no instrumento, eles comem, dormem, tudo ali, tudo no instrumento Eles não saem de cima do instrumento Legal Ó, só tem vários salvos pra vocês aqui, ó O João Henrique fala Manda um salve pro conjunto Chora Cavaquinho de Diadema Que exalta as obras do Valdir Azevedo Aí, coisa linda, hein? Parabéns, rapaziada, é isso aí Tamo junto, rapaziada Grande Valdir, um grande mestre da música popular brasileira Valeu, rapaziada, Chora Cavaquinho, tamo junto Aí, o Cabeça Barbershop fala que vocês faziam parte do grupo Quinteto em preto e branco É, na verdade, é branco e preto, né? Mas não confunde eu mesmo, assim, às vezes É só rimar, né? Quinteto rima com preto Se fosse branco, rimava com tamanco É, pois é Aí, se quiser desconfundir, aí se quiser tirar a confusão, fala que faz que nem o Homem de Neto Quinteto, panda A Bete que mandava essa, né? Ah, rimar com tamanco, então é preto porque é rimar com Quinteto Que legal O Jair Rodrigues também brincava, né? É, verdade Quinteto em preto Ele parava ali, né? Quinteto em preto E ria pra cá É um mestre Respondendo pro Cabeça aqui, vocês ainda continuam, né? É, então, é isso aí Agora a gente tá fazendo cada um a sua carreira Tamo aqui, eu e Magno Souza Porque a gente é tipo colega de ventre, né? Geminado Então, a gente segue junto a nossa carreira Os meninos devem estar fazendo os trabalhinhos dele lá Que Deus abençoe E a gente tá aqui, trilhando o nosso caminho Disco novo A gente acabou de participar do DVD do Emicida Foi um arraso, quebrando tudo Olha que legal Foi gravado segunda-feira na áudio, né? Foi um estouro Várias participações Hoje estaremos de novo com ele Vamos fazer um show aí interessante Cara, nossa carreira tá cada vez mais brilhante Cada dia mais linda Tem pessoas maravilhosas chegando com a gente Além dessa rapaziada que já tá com a gente faz tempo São grandes amigos e grandes músicos Deu pra todo mundo ver aí que o bambu quebra no meio com esses caras Ó, com certeza São grandes músicos aqui, ó Todo mundo tem uma história maravilhosa Neninha é mestre de bateria Outro mestre de bateria Mestre de bateria É a bateria, hein, pessoal É a bateria O Ronaldo Gama É professor de contrabaixo E o Gabriel Maloqueiro Isso aí, vixi, faz de tudo Isso aí, toca harpa Faz universidade de música Bandola Bandolim Harpa Olha, eu vou falar uma coisa, compadre Acho que o menorzinho aqui é a gente Acho que os mais fraquinhos aqui são os nós É verdade A gente ainda tá na faculdade, ainda aprendendo Os caras se formaram Sabe tudo, quem não sabe inventa Aqui é assim Com certeza O Wes Mariano fala Vocês devem ouvir músicas novas o tempo todo Qual foi a última música que cada um ouviu? E o que tem escutado por aí? A última música que eu ouvi nova? Ah, é aquela, né? Cara, é essa do Pablo aí A Pablo Vitara A Pablo Vitara Vixi, essas aí, todas elas estão tocando aí Meu amor me pegou Meu amor me pegou Sucesso O sucesso é isso, né? Quando você vê, já tá na sua orelha Já tá rolando, você já tá cantando um pedacinho da canção Isso é sucesso É o sucesso que te pega, né? Pega, sucesso é isso Tem muita gente que não entende essa coisa do sucesso Tá tocando no rádio Ah, isso aí não presta Exato Não, não, não Existe um monte de gente trabalhando pra que a música vá Entendeu? E a oportunidade tá aí pra todo mundo Ah, sim, né? Ah, e tem toda uma trajetória, né? Exato As pessoas, às vezes, se conhecem só do sucesso pra frente E acham que o cara apareceu do nada, né? Exato E você vai trabalhando, trabalhando, trabalhando A gente, no nosso tempo de grupo e tal A gente teve algumas poucas oportunidades Mas também não entendia muito essa coisa do mercado, né? Sim E aí a gente vai avançando na carreira A gente vai vendo que existe o mercado Existem as rádios Existe tudo, televisão Tudo é um processo de você estar mesmo E aí a gente começou a gostar disso aí É, a música é dividida em... Na arte, né? No artístico e no business, né? Exato Tem que ter gente dos dois lados, né? O cultural e o entretenimento Então tá tudo junto Você pode navegar nas duas praias na boa Entretenimento também é legal, né? Claro, claro O Clédson Pereira fala Quando vocês vêm pra BH Como é que tá a agenda de vocês, meninos? Olha, a agenda tem bastante coisa Mas não tem BH, mas vai ter Ah, tenho certeza que sim Logo mais BH Aliás, né? Se eu quiser achar vocês, contratar Vou fazer lá um bar mitzvah Um churrasco Um batizado Eu quero os pretos do meu batizado Se jogar no Google Pretos com dois T Você vai encontrar de qualquer jeito O cara fala É, não consegui encontrar Mas aí tem Site www.pretos.com E aí lá você vai encontrar Todas as informações Nosso escritório New Live Produções que Cuida de tudo Cuida de tudo lá Tá facinho de achar, né? Ah, lembrando Tem que colocar pretos com dois T Porque você colocar um T Só vai achar cabo de microfone Acha chuteiro do Pelé Acha feijoada Acha disco, dinheiro Pedra preciosa Pra achar os pretos Nós aqui Pretos sempre com dois T Com dois T Tá certinho A Katia C. Abreu Fala Sou fã Queria saber Como consegue juntar Carisma, qualidade E humildade Tudo junto Olha só que honra Esse foi um elogio maravilhoso Como é que dá Um beijinho no ombro Dos inimigos Primeira dica Obrigado pelo carinho Primeira dica É falar pra papai e mamãe Fazer com muito amor e carinho É Né, Magno Souza Que o meu pai O apelido dele é Pingo de ouro Olha só Nasceu a gente aí Os orinhos pretos Orinhos pretos Mas obrigado Pelo elogio Muito obrigado Muito obrigado A gente é uma honra Isso é coisa natural De todo mundo Mas eu acho que a humildade Faz a gente ser Um pouquinho mais do que Deixa transparecer Um pouquinho mais Essas coisas que ela fala Aí eu também sou humilde Pra caramba Eu sou muito bonita Eu queria ser humilde Ela falou Um dia Um dia Pode ter certeza Que eu vou ser Um cara humilde Gostei dessa Isso é papo de boteco Isso aqui é um cara 300 anos de boteco Papo de vagabundo Malandro velho Eu vou ser humilde Olha só Muito obrigado Quem nasceu primeiro Aí dos dois Ah, não vou falar Não vou falar Descubram É o mínimo de idade Assim Quem nasceu primeiro Quando você pergunta Quem nasceu primeiro Mais novo Já fica mais velho Já fica Tá muito preocupado Porque o cara fala assim Você é o mais novo Porque a aparência Fala Bom, esse aqui é o mais novo Daqui a pouco Eu só posso dar uma pista Mamãe era de minha cor Papai é de cor dele Ah Normalmente, né Isso não quer dizer nada Isso que ele não quer dizer nada Isso que ele não quer dizer nada Isso que ele não quer dizer nada O André Luiz Almeida falou O que mudou no grupo Para ter o seu final Logo após terem lançado músicas na rádio E serem conhecidas por outras pessoas Pois vocês eram raízes E não tocavam modinhas O cara tá revoltado aqui, né Não tá revoltado, né Mas chegou o fim Tá hibernando É que assim A gente cantava a modinha do passado Então isso aqui ele não pode confundir Porque quando a gente cantava O samba do Paulo, do Candê Não, cantava não, né Canta, né Quando a gente cantava esses sambas e tal Lá no Boca da Noite Tudo A gente tava cantando os sucessos Dos anos 30, dos anos 40, 50, 60 A raiz, de verdade Ela é exatamente o que você planta Que vai sendo colhido ao longo dos anos Que aí vamos imaginar os pretos Cada um com 100 anos de idade A gente vai virar raiz e velha guarda E o cara lá da frente vai falar a mesma coisa Pô, vocês cantavam modinha As pessoas confundem um pouco Essa coisa de samba de raiz Raiz é o samba do lugar A velha guarda da Portela Tem uma raiz lá na Portela Sim Então a gente sai daqui E vai lá ver como é que é o samba dos caras lá O samba da velha criou raiz Cada artista tem sua raiz São quase 20 anos de existência O samba da velha Então tem uma raiz Tem um jeito de tocar Tem um sotaque Tem uma história E isso é o samba de raiz Não importa o tipo de samba Pode ser um samba canção Pode ser um choro Pode ser um boleto Exato Quando você chega na Bahia Você vê que o samba duro da Bahia Tem uma forma de executar muito particular Se a gente chega lá tocando Eles vão estranhar Porque tem uma questão muito particular deles Uma herança musical de uma África diferente da nossa Então você vai vendo essas nuances Essas coisas Essas pequenas diferenças A gente está atingindo uma que é a nossa particular Até porque tem uma pesquisa gigante Você pode falar do samba rural Do interior paulista Que vai misturando Vai chegando Realmente são influências diferentes E se for falar de São Paulo Hoje eu não vou terminar Nossa São Paulo que tem o número maior De tipos de samba Que você tem Esses sambas de Pirapora Samba reisado E tem vários tipos Samba de boi Samba campaneiro Aí é o Oswaldinho da Cunhica Que vai ensinar isso para a gente É o Oswaldinho É o Tecaçula Rapaziada que sabe Toquei com o Tecaçula Estraguei o show dele lá Sabe tudo Sabe tudo de samba social Errei tudo na música Amigo parceiro Vamos que vamos Vamos que vamos Podemos mais uma Rapazes Então considerações finais Tem algum recado Tem algum show aí Que vocês querem anunciar Bom Hoje estaremos no auditório de Ibirapuera Com o Emicida Legal Fazendo Participando Participando do prêmio Trip Que é a entrega do prêmio Para rapaziada Os melhores E estaremos lá E na semana Agenda Toda hora Bombando aí Pretos Oficial Facebook Pretos Oficial Instagram Twitter E sábado sim Sábado não Estamos no Pátio SP Pátio SP Ali na Vila Madalena Feijoadinha Maneira Se você quiser curtir É só chegar Rapaz Eu vou lá Filar uma boia Lá na conta de vocês Se você quiser fugir de mim Dorme em casa E se quiser achar os pretos Vai no samba Que vocês vão curtir Que legal Tem mais um recado Tem mais um recado bom Sabadão tem Vila Carioca Sabadão Vila Carioca Lá na Zona Sul Você que é da Zona Sul Já chega Gente Vamos compartilhar Tem que ser o maior número de visualizações É agora Confio em você Vamos embora Rapaz É com você Então vamos terminar com música Com pretos ao vivo Essa música aqui está tocando agora Todo final de semana Na Nova Brasil FM Aí Coisa mais linda O sambinha maneiro Chamado Cai Fora Se nada pode explicar Meu bem Cai Fora Se nada pode explicar Meu bem Nosso amor Dificilmente vai continuar Se nada pode explicar Meu bem Só bagunçou meu coração Você pensou na bola Nada pode explicar Meu bem O nosso amor Dificilmente Vai continuar É Faço questão De que me trate bem Mesmo que esteja Assim com outro alguém Não ouse me gritar Por aí afora Quero que faça Do seu coração Um relicário Pra armazenar Recortações Demais É você que chora E fico firme Com minha canção E lamento Se a gente não vai mais Se encontrar E nada pode se fazer aqui Se prontifica Só não vai e vem Tô fora E nada pode explicar Meu bem Cai fora E nada pode explicar Meu bem O nosso amor Dificilmente Vai continuar E nada pode explicar Meu bem Tão bagunçou meu coração Você pisou na bola E nada pode explicar Meu bem O nosso amor Dificilmente Vai continuar Faço questão De que me trate bem Mesmo que esteja Mesmo que esteja assim Com outro alguém Não ouse me gritar Por aí afora Quero que faça Do seu coração Um relicário Pra armazenar Recortações Mas é você que chora E fico firme Com minha canção E lamento Se a gente não vai mais Se encontrar É Que nada pode se fazer aqui Se prontifica Só não vai e vem Tô fora Que nada pode explicar Meu bem Cai fora Que nada pode explicar Meu bem Nosso amor Dificilmente Vai continuar Se nada pode explicar Meu bem Tão bagunçou meu coração Você pisou na bola Se nada pode explicar Meu bem O nosso amor Dificilmente Vai continuar Se nada pode explicar Meu bem Cai fora Que nada pode explicar Meu bem Nosso amor Dificilmente Vai continuar Se nada pode explicar Meu bem Então me faz Eu fique perto Por favor, cai fora E nada pode explicar, meu bem O nosso amor definitivamente vai continuar Nada pode explicar, meu bem Cai fora E nada pode explicar, meu bem Cai fora E nada pode explicar, meu bem Cai fora Olha o samba, gente Vem, 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 vem Vem samba de dois Vem samba de dois Vem, 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 vem Vem samba de dois Vem samba de dois Acabou! Vem, 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 vem Vem samba de dois Vem samba de dois Vem, 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 vem Vem samba de dois Menina bonita, cheirosa, gostosa demais Requebra no seu remelexo, me tirando a paz Me envolve nesse teu cabelo, não quero de fato deixar pra depois Te pego gostosa demais Te pego gostoso de gênero pra samba de dois Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem samba de dois Vem samba de dois Vem, 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 vem Vem samba de dois Vem samba de dois No samba ela manda e te manda no meu coração Viaja em teu corpo, você é dentro da tua paixão Só quero sentir o seu beijo, sentir o gostinho desse teu sapor E pego com gosto de dia pra salvar de dois, vamos junto da gente Vem, 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 vem o quê? Vem salvar de dois, vem salvar de dois Vem, 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 vem Vem salvar de dois, vem salvar de dois Vem, 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 vem Vem salvar de dois, vem salvar de dois Vem, 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 vem Vem salvar de dois Menina bonita, cheirosa, gostosa demais Requeba no seu remelho, deixe o me tirando a pau Me envolve nesse teu cabelo, não quero de fato deixar pra depois Te pego gostoso de jeito, vai salvar de dois Vem, meu amor Vem, 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 vem Vem salvar de dois, vem salvar de dois Vem, 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 vem Vem salvar de dois Vem salvar de dois Vem, 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 vem Vem salvar de dois Vem salvar de dois Vem, 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 vem Pode dizer Vem salvar de dois No samba da mão, desmanda no meu coração Viaja em teu corpo, sedenta da tua paixão Só quero sentir o seu beijo, sentir o gostinho desse teu sabor Preciso sambar com você pra ganhar seu amor Vem, meu amor Vem, 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 vem Vem salvar de dois Vem, 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 vem Vem sambar de dois Vem sambar de dois Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem No tantã, no tantã Mestre de bateria da impede de parque no volatório Alô, SantAndré Meu compadre, Nenê Penho Mexe bateria Mexe bateria na percussão Alô, Pérola Negra Já passou pelo Camisa Verde e Branco também Filho do Mestre Nenê Muito respeito Na percussão Fernando Nenê Vira, Nenê Na bateria Ele Léo Carvalho No contrabaixo Ele Ronaldo Gama No violão Ele Gabriel Borges A mulher No pandeiro Ele Magno Souza A mulher Matando-se a tiraçaia No cavaquinho Ele Ele Maurílio de Oliveira Que bonita Queria dizer que é uma honra pra gente Estar aqui hoje Show livre Muito obrigado Muito obrigado O carinho de vocês Equipe técnica Maravilhosa Rapaziada Nos tratou com muito carinho Muito respeito Estamos juntos Contem sempre com a gente Tudo bom? Vamos aí Valeu rapaziada Vamos que vamos Vamos com Deus Vem 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 Samba de Valeu, Show Livre! Valeu, rapaziada! Pretôs! 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 Show Livre! Salve, salve, gente boa! Nós somos os Pretos, Magno Souza e Maurílio de Oliveira. Estamos aqui, acabamos de fazer um maravilhoso show no Show Livre! E é o seguinte, essa apresentação você encontra disponível no YouTube e em todas as plataformas digitais. Se liga aí! Isso aí, tira essa bola!